Salvei, artista independente! Segue aqui no Drinks Music e vamos para mais um react técnico. Lembrando que o melhor lugar para você evoluir na música é o clube do artista independente. Ó, não acredito. Iron Master, se você não viu meu mashup com Iron Master e o mashup com Papilhos da Batata, se liga que você tá perdendo coisa da hora, hein? Clica no link aí na descrição. Play! A vibe é essa! Que demais! Que demais! Então é legal porque a dublagem exige muita técnica vocal, usando um drivezinho aí do Fausto Corp. Que como eu achei essa máscara! Vamos lá! Stanley Hipkins! Trabalhando no banco! Aquela moça acelerou meu coração! Então vai! Pega ela de grau! É noite de festa! Só um cocobongo! Uma mulher dessa só pode ser um sonho! Bem na frente dela e escovo! Que covarde! É agora que começa a melhor parte daquele rio! Encontro a máscara! Ela me chama pra eu colocar! Adorei essa linha de baixo, né? Muito legal, velho! Alguém me segure! Olha só quem é! É o Máscara! É o Máscara! Quem pode fazer o que quiser! Ah, moleque! É o Máscara! Vamos dançar até não te acabar! É só curtir! A loucura vai continuar! É o Máscara! É o Máscara! É o Máscara! É o Máscara! Pegando aqui em voz plena com um drive, né? Uh! Um! 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 Melisma? Eu nunca vi o Aeromaster fazendo melisma, hein? Que bacana, né? Esse instrumental tá muito bom. Ele usa, né? Tipo, pegar a mascara... Voz limpa, né? E aí ele joga esse drive bem sujão, né? Quase que um scream, assim, só nessas partes, cara. Muito da hora. Vou pôr a voz. Olha esse synth! Massa! Devolvendo a máscara! Devolvendo a máscara! Olha o back vocal! Onde eu peguei! Onde eu peguei! É só curtir! A loucura vai continuar! É o máscara! Mais uma vez que é! É o máscara! É o máscara! Não escutei, não escutei! Massa, velho! É o máscara! Tudo, cara! Ficou incrível! Até a próxima! Fui! Fui! Fui!